Bem, agora deixamos com o último tema, um original, que já tem mais de cerca de 20 anos, do início de carreira, mas como agora não me tenho dedicado mais à guitarra elétrica, acho que esta música sempre resultou bem em acústico, por isso, Ivaia Boy. A CELA é a humanidade, eles parecem muito longe de mim, É isso tudo que eu posso fazer, eu vou 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 fazer, Amém. 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 Amén. Amém. Amém. Fiquem em casa, protejam-se, divirtam-se, mas em casa.